Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu. Isaías 63, 9 A solução para a solidão não é desistir, não é se desesperar, fazer o que todo mundo faz ou ir aonde todo mundo vai. Não é ter a aparência, falar, pensar ou agir como o mundo à sua volta, de modo que você não sobressairá tanto no meio da multidão. A solução não é se recolher a uma vida desengajada e inativa. A solução é encontrada quando descobrimos significado no meio da solidão à medida que Deus em pessoa compartilha da nossa solidão, enquanto andamos com ele e para ele trabalhamos. Anne Graham Lox E aí Obrigado.